O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E 13 metros de comprimento, você pode se colocar numa situação perigosa. Nós temos que lidar com as emoções, porque é tão frio que se você cair na água, já era. É manhã. Temperatura perfeita. Aqui o café não fica quente por muito tempo, provavelmente por cinco minutos. Pelo menos temos copos térmicos, então demora um pouco mais, mas mesmo assim é melhor beber café bem rápido. A equipe da plataforma de gelo gos está a centenas de quilômetros de qualquer vida humana, num pedaço flutuante de gelo aproximadamente do tamanho do Texas. Alguém está precisando de água? Se mantenham hidratados. Isso aí... Nos últimos quatro dias, eles batalharam em uma zona de cisalhamento mortal. Realmente abrimos isso. E em uma tempestade violenta. Por causa da tempestade de neve e da baixa visibilidade, vamos ficar parados até melhorar. Tudo para descobrir o passado da plataforma. Para ajudar a prever seu futuro em um clima de mudanças. Então acho que é aqui que as coisas começam. É meio emocionante também, agora que estamos a caminho, fazendo nossa ciência, e que começamos a fazer o que viemos fazer. Falamos disso por muito tempo. Verifica isso, verifica aquilo de quanto combustível precisamos. É meio loucura estarmos fazendo isso. É legal, mas eu estou impaciente e ainda quero começar a usar o batedor. E responder as perguntas de ciências. Tenho quase certeza que vamos perder a plataforma de gelo. E partes do manto de gelo da Antártica, em algum momento do futuro. Ele vai se transformar em água, mas a grande questão é para onde essa água vai e como ela vai afetar o nível do mar. Se aumentarem em seis metros, vamos ter que reorganizar nossas vidas e nossas civilizações. Porque isso vai acabar com partes populosas do mundo. O centro de Londres, acho que já era. Para poderem estudar a história geológica da plataforma de gelo, eles precisam encontrar sedimentos no fundo do mar para testá-los como parte do projeto nos anos futuros. Podemos tirar isso agora. É, tá bom. E depois ir seguindo. Nós só queremos garantir que esse é o lugar certo. Nós trouxemos todos os equipamentos para cá. O objetivo imediato é só ver o fundo do mar, garantir que ele esteja lá e que seja plano irregular e que não tenha rochas. E que número estamos? Dezessete. Para o mundo científico, isso é importante. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Muito tempo, muito esforço de muita gente. Muita coisa envolvida. Para determinar se eles estão no lugar certo, a equipe vai jogar no gelo um peso hidráulico de cerca de 220 kg, chamado de batedor, e usar o som refletido, ouvido por 96 microfones geológicos, para criar uma imagem do que eles não conseguem ver. Basicamente, vamos fatiar a plataforma de gelo, o oceano e chegar no fundo do mar. Vamos virar as fatias de lado e vamos poder ver as diferentes camadas. Não deixa de tirar a neve desses negócios. Para não dar um curto-circuito, né? Exato. Então, o nosso objetivo é poder ver o que tem por baixo da plataforma de gelo. Esperamos que a nossa pesquisa impacte as pessoas que pensam que a mudança climática é um problema aqui. Que o dióxido de carbono vai acabar com o gelo, que vai derreter e que vamos estar em apuros. Nós passamos seis meses construindo o equipamento e estamos muito animados para usá-lo. Pronto? Sim. Deu para sentir isso. Não acionou. Ele está acionando quando sobe? Está acionado. Ih, droga, isso não é bom. Assim que o peso desce, ele acerta o botão que aciona o sistema e que basicamente faz com que os microfones comecem a funcionar. Por algum motivo, isso não está acontecendo quando o peso desce, mas quando o peso sobe. Estamos tentando descobrir por que isso está acontecendo. Não acionou de novo. Se o batedor e os geofones estiverem milissegundos fora de sincronia, os resultados serão inúteis. Eu acho que estou vendo o problema. A placa está com muitas conexões atrás, então não está bem centrada. Então acho que precisamos puxar um pouco para trás. Todos os nossos sistemas vieram de regiões diferentes do globo. Então o nosso geofone, a unidade de fita, vieram da Alemanha. O sistema informático veio dos Estados Unidos. Então é um pouco estressante ver se todos esses componentes interagem e se funcionam no ambiente da Antártica. Tá, acionou. Isso é bom. Estamos prontos para ir? Estamos sim. Se a nossa equipe não conseguir achar o local certo, vai ser basicamente o fim desse aspecto do programa. Então acho que estamos um pouco preocupados com isso. Pode ir e vai, sabe? Deixa comigo. Mais tarde eu dou a posição. A centenas de quilômetros da plataforma de gelo perto da costa do estreito de McMurdo está o quebra-gelo da guarda costeira americana, o Estrela Polar. Ele veio da Tasmânia passando pelo Círculo Polar Antártico para abrir um caminho de transporte vital para reabastecer as bases no continente. E após quatro dias, eles só fizeram metade do trabalho. Pode me falar a distância até Hutt Point? Aproximadamente 16 quilômetros até Hutt Point. Ah, temos que passar por um canal com 28 quilômetros. Temos que fazer isso de forma a garantir a segurança dos navios que vão chegar. Para isso, passamos uma semana quebrando gelo constantemente. Qual é a nossa velocidade? 3.2. E se você puder imaginar tentar passar com o seu carro por uma parede de cimento, vai ver que é muito desafiador. Dá para ver conforme estamos quebrando que alguns pedaços são mais duros que outros. E dá para ver a forma que eles quebram. Em breve, talvez a gente tenha que sair daqui e tentar de novo. Sabe, está ficando grosso bem rápido. Nós passamos por uma parte em que o gelo tinha cerca de 3 metros de grossura, mas que era muito, muito duro. Então, parece que é um gelo plurianual. Vamos começar a voltar e a forçar. O gelo no primeiro ano costuma ter de 30 a 180 centímetros de espessura e derrete completamente no verão. Mas o gelo plurianual aumenta com o tempo e conforme o ar congela com a água, ele fica mais duro. Vamos voltar. Em algum momento quebrando o canal, o gelo vai ficar grosso demais para manter a quebra de gelo. Então, temos o que chamamos de voltar e forçar. O leme está no meio e vamos voltar com tudo agora. Vamos voltar e vamos seguir cerca de 6 ou 8 nós à frente. É um navio de 12 mil toneladas, seguindo de 6 a 8 milhas e forçando o gelo. É um peso e um impulso bem significativos. Parece que está tudo certo aqui atrás. Então, vou parar o navio e depois vamos começar a voltar. Nós vamos começar a voltar agora. Capitão, velocidade do navio. Entendido. Eixo do eixo de bordo na velocidade de 7 milhas. É uma evolução muito, muito violenta voltar e forçar. Imaginem um terremoto de 10 ou 12 na escala Richter. 10 nós. O navio vai bater no gelo agora. Se preparem para o choque. Isso faz o navio todo tremer. Dá para sentir no seu pé até no convés. Você fica tentando se segurar e fica violento rapidamente. Estamos na velocidade. Sim, senhor. Qual a velocidade? Nove nós. Ele está desacelerando. Vamos voltar e ver se dá para tentar de novo. Sim, senhor. A parte mais complicada do processo é dar ré, porque isso significa expor os propulsores e o leme a grandes pedaços de gelo que estão na água. Vira a polpa. Mantenha o gelo longe do leme. Devagar, devagar. O que aconteceu? Algo. Eu bati em algo. Foi no esbordo. O que foi isso? Vamos parar. Estamos tentando achar o centro, senhor. Controle para navegação. O que diz o indicador? Qual é a posição do leme? Stand by. Navegação para o controle central. O leme está quatro à direita. Quatro à direita. Quatro à direita? Estamos vendo quatro à esquerda. Esquerda. Atenção, controle. Aqui mostra quatro à direita. Se tiver atingido o leme, isso pode impedir que a gente conduza o navio. Se o Estrela Polar não completar a missão de abrir o canal, os navios de suprimento não vão conseguir chegar aqui. Não vamos conseguir trazer combustível e comida para a Antártica. Tem cinco mil pessoas no continente que dependem dessa comida e desse combustível. A maior pressão que existe nas minhas costas é completar essa missão. A três mil e setecentos quilômetros da península da Antártica está o navio de pesquisa Portélios. Pode nos indicar a passagem, por favor? O bombordo está pronto. O bombordo está pronto. O laboratório flutuante do Dr. Ari Friedlander é um pequeno bote inflável no vasto Oceano Antártico. E hoje ele está procurando baleia jubarte. Está ventando bastante nessa manhã, cerca de 20 nós de vento. São condições bem adversas, mas nós estamos fazendo o que podemos nessas condições, que é o trabalho de biópsia. Está ventando demais para usar drones. O mar está agitado para a gente tentar marcar, então vamos tentar fazer o melhor que pudermos agora e aceitar o que o tempo está nos dando. Nós usamos um atirador com uma flecha modificada que flutua e atiramos na baleia. Ela tira um pequeno pedaço de gordura que nós coletamos. Tem o mesmo tamanho de uma pequena borracha em cima de um lápis. E essa amostra é bastante crítica para nós, porque podemos descobrir se o animal é macho ou fêmea, caso seja fêmea, se está grávida. Podemos ver a genética para descobrir de que população vem essa baleia. Podemos ver o que os animais estão comendo também. Ok, tem baleias à frente. Estamos indo contra o vento, então vou tentar ficar paralelo a elas para tentar conseguir uma amostra de biópsia de uma delas. Isso seria fantástico. Apesar de uma biópsia gerar várias informações, o grande prêmio seria uma biópsia de uma baleia que ele já marcou. Ele teve sucesso nessa temporada. Bacana! E ele voltou ao mesmo lugar de alimentação para tentar encontrar as mesmas baleias novamente. Quando nós marcamos uma baleia, estamos só começando a aventura. É muito importante para nós tentar coletar uma amostra de biópsia de todos os animais que marcamos, porque ter essa amostra de biópsia nos faz ter uma compreensão melhor do comportamento. Eu não sei se marcamos essa ou não. Para ser sincero, não dá para ver. Não, não. Não marcamos. Droga! Para ser um biólogo de campo, você tem que ter muita paciência. Trabalhando na Antártica, provavelmente mais, porque as condições têm que estar certas. Eu nunca me considerei uma pessoa paciente, para ser sincero, mas... acho que tem que ser. Você realmente está ao bel prazer dos animais aqui, então você aceita isso. Vamos continuar seguindo e talvez a gente consiga deixá-la do outro lado. Quanto mais pudermos fazer por uma única baleia, melhor. É um animal que nós queremos estudar ao longo do tempo, queremos aprender a história de vida dela. Nós podemos identificar as baleias através de marcas características. As baleias jubartes são ótimas, porque a parte inferior das caudas tem um padrão singular em preto e branco. Tem uma baleia jubarte aqui, nadando tranquilamente pela superfície. Acho que é aquela que nós queremos, com a barbatana dorsal menor. Ótimo. O disparador pode atirar a uma distância de 50 metros. Mas quanto mais are se aproximar, maior é a chance de lhe assustar um desses animais de 30 mil quilogramas. Quando nos aproximamos de uma baleia, a segurança é a maior preocupação. Quando é temporada de acasalamento, os grandes machos saem da água e te atacam. Não queremos fazer nada que façam elas reagirem rápido demais. O zodíaco pode se inverter. E, como é frio demais, se você cair na água, aí já era. O pior cenário não é apenas hipotético. Em 2015, na costa central da Califórnia, uma baleia jubarte enorme saiu do mar e quase matou dois canoistas. Seis metros abaixo d'água. Em águas tão frias, é mais provável morrer de hipotermia do que com o impacto. Está vendo ela ali embaixo? Ela está olhando para a gente. As coisas que passam pela sua cabeça antes de fazer isso é que você quer ter certeza absoluta de que está na posição certa, de que o ângulo está certo e de que é o animal certo. E depois, é só não errar. Ela está mergulhando. Parece que eu perdi a chance. Dá para ver muito bem as marcas de onde ela mergulhou e... Agora eu vou acelerar um pouco. Estou vendo ela. A Ari tem a chance de conseguir uma amostra de tecido de uma baleia jubarte. Só vou deixá-la olhar para a gente. Se ele conseguir atingir um alvo em movimento a 15 metros de distância. Consegui, consegui. É difícil ver os dardos na água. Eu vi onde caiu, mas tenho que ir devagar. Então... Dessa vez, o que aconteceu foi que, em vez de acertar em cheio, a flecha bateu e passou de raspão. Então, o que vocês veem é parte da pele. Eu não consegui uma amostra de gordura. Tem basicamente só pele. É importante tentar conseguir pele e gordura, porque os tecidos diferentes permitem que descubra coisas diferentes sobre o animal. Baleias jubarte adultas podem prender a respiração por quase 45 minutos e nadar a 11 quilômetros por hora ou mais. Se Ari perder essa baleia, ela pode estar a 8 quilômetros em qualquer direção quando voltar à tona. Era dessa baleia que a gente queria conseguir uma amostra. Pelo menos temos uma ideia da direção que ela está indo e podemos segui-la na mesma velocidade. Mas, eventualmente, ela vai desaparecer. De volta ao continente, a base Scott, a estação científica permanente da Nova Zelândia. Nós temos muito trabalho a fazer. Sim, tivemos um catálogo das que já foram estudadas. Tentem ficar de olho nessas. A equipe de megafauna marinha também está se preparando para estudar baleias. Mas, em vez de baleias jubarte, ela está interessada em orcas. Precisamos estar do lado certo do canal para a luz ficar atrás da gente e das condições certas na água. Bem, temos menos de 3 horas no helicóptero. E aqui é a Antártica. Tudo demora de 3 a 10 vezes mais do que esperamos. Diferente de Ari, eles não usam barcos. Eles voam até a beira do gelo, encontram um lugar seguro para pousar e ficam a centímetros da água para fazer a biópsia de baleias com dardos atirados usando um rifle calibre 22 modificado. E as informações podem ajudar a regular a lei internacional. Tenho 8 flechas com ponta extra. Ele é conhecido como robalo chileno nos restaurantes de Nova York, mas seu nome real é bacalhau da Antártica. E os cientistas suspeitam que o bacalhau da Antártica sirva de alimento para algumas populações de orcas. E se estivermos competindo com elas pela mesma comida, a entidade nacional que supervisiona a pesca precisa saber. Estamos tentando entender o papel ecológico da população de orcas na Antártica. Não sabemos quantas existem, e isso é bem crítico se quisermos saber quantos bacalhau da Antártica elas comem. Então, queremos garantir que não haja erros e que não façamos o que não devemos. As baleias costumam ser encontradas no canal aberto pelo Estrela Polar ou na beira do banco de gelo. Hoje, a líder da equipe, Regina Eisert, está analisando o banco de gelo para encontrar animais em um lugar estável para pousar. Podemos vir pela margem, por favor? Com certeza. Nós queremos ficar secos. Queremos que a beira seja firme e que o gelo seja grosso. Não queremos gelo derretido e não queremos rachaduras que sejam paralelas à... à margem. O pior cenário é o helicóptero passar pelo gelo. Isso seria ruim. Geralmente depende de mim. É minha decisão. Como líder da expedição. Tem orcas um pouco depois da margem. Nós passamos por um grande grupo. E tem mais um na nossa frente também, a cerca de 300 metros. Tem uma rachadura. Baleia com rachadura não é bom. Que tal ali? Tem baleias ali, à esquerda. Tem outra rachadura, em mosaico, paralela, debaixo da gente. Mosaico é quando pedaços aparentemente estáveis de gelo se quebram em pedaços grandes, fazendo com que pousar na área seja um grande risco. É provável que a rachadura seja melhor. Parece que podemos nos aproximar pelo sul. Está quebrado demais. É só para pessoas aventureiras. Elas ficam concentradas na beira do gelo porque comem focas e pinguins. As baleias não querem ficar a centenas de metros. Querem ficar na beira. É ali que está a ação. Toda a ação é na beira. Você responde ao que vem no momento. Podemos ir mais para o oeste? Essa margem toda está impossível. Não faz sentido procurar baleias aqui. Não é bom para a gente o gelo estável e a beira em mau estado porque eu preciso ficar bem perto da beira. Pode estar tudo estável, mas a frente do gelo pode estar móvel. Não podemos ir lá. Bem, a esse ponto, eu acho que, como não temos um lugar óbvio, tá, desculpa pela confusão. Nós podemos voltar para o canal? Perto do mar aberto, alguns minutos a leste, por favor. Com certeza. Obrigada. Eu espero que elas venham até a gente. A equipe da plataforma Ross passou quatro horas analisando um quilômetro e novecentos metros usando o batedor dezenas de vezes, tentando encontrar o fundo do mar por baixo do gelo. Agora eles têm seus primeiros dados. É a primeira vez que vamos fazer ciência e conseguir os resultados na hora. Então essa é a grande curiosidade. Nós estamos no lugar certo e animador. Todos os cientistas gostam de ver resultados e dados, mas sabe, se não for o resultado que queremos, vamos ter que pensar no que fazer depois. O que estamos vendo aqui é o sinal sonoro muito complicado que cada geofone recebe quando mandamos o sinal para o som poder descer e passar pelo gelo, chegar ao oceano, atingir o fundo do mar e voltar. Demora... Demora cerca de 0,4, 0,5 segundos. Meio segundo. Se for um reflexo acentuado do fundo do mar, o som deve ser bem forte para competir com os sons que tem no gelo. E não tem nenhum som óbvio aqui na tela. Então não tem nada aqui. Isso é horrível. Nós demoramos quatro horas para processar os dados, analisá-los. Podemos ver o fundo do mar? Podemos ver o fundo do mar? Não, não podemos, não está lá. É devastador quando as coisas não estão certo ou quando você falha, mas você tem que continuar. O próximo passo é seguir 10 ou 20 quilômetros para baixo e ver em outro lugar. Não queremos mover o acampamento. Vamos continuar procurando. Tem que estar em algum lugar. O primeiro parque é para comprimir a neve e tirar o ar dela para deixar a superfície plana. E o segundo parque, esse aqui, é nele que gravamos. E é sempre melhor porque estamos mandando, usando toda a energia para mandar o som para a plataforma. E ele é gravado pelo geofone ali embaixo. Ah, não, não. A pequena placa está sofrendo. Acho que quebramos as costas dela. Tudo é arruinado pelo frio. Tudo fica mais frágil. Então, uma porca normal tem um anel de plástico por dentro. Então, quando você prende, ela deveria ficar presa no parafuso e não se soltar. Na Antártica, elas se soltam. Não, não. O começo do fim. Estamos ficando cansados, a placa está ficando cansada. A gente espera que ela aguente. Vai, placa. Você consegue. Há 386 quilômetros na entrada do estreito de McMurdo. Controle central à navegação. Vocês podem ver o aparelho de governo? Estamos vendo variações nas leituras aqui nesse momento. O estrela polar está parado no gelo. O nosso indicador do leme não está batendo com a roda do leme. E o capitão Walker não pode religar os motores até garantir que não há danos no leme ou nos propulsores. Entendido. Problemas de navegação. Vamos investigar. Eles estão a mais de 6 metros abaixo da superfície e só há uma forma de verificar se há danos. Coloca duas pessoas em roupas de mergulho para inspecionar. Entendido, senhor. Se tiver algum dano no equipamento debaixo d'água, eu não tenho como saber qual é o dano. não tenho uma câmera no casco para que eu possa ver os propulsores e o leme. Ok. Do lado, os mergulhadores. Entendido. Então, vou mandar minha equipe de navegadores lá para fazer uma inspeção no navio e garantir que está tudo bem. Pessoal, não se esqueçam. Se a roupa sair do lugar, pode entrar água ou ar aí dentro. Tomem cuidado. Entendido? Entendido. Isso aí. Vamos lá. Podem descer agora. A nossa missão mais importante lá embaixo é garantir que o navio continue funcionando. Os equipamentos, os propulsores, o leme garantir que está tudo bem lá embaixo. Tá, eu tenho que ver isso. É, claro. Os mergulhadores foram. Para garantir que os propulsores pararam de girar, os mergulhadores têm que manter distância. Mergulhador verde. Tá me ouvindo? Tô ouvindo em alto e montão. Um caminho que os leva por baixo do gelo que não foi quebrado. Mandar mergulhadores para a água mais gelada do mundo é uma decisão muito séria. Uma operação muito perigosa para os mergulhadores ficarem debaixo do gelo. Se algo acontecer, podem ficar presos. Eu nunca conseguiria tirá-los. Avisa o mergulhador verde de que a linha dele prendeu no gelo. Mergulhador verde, a sua linha prendeu no gelo. Eu sei. Não tô indo a lugar nenhum. Você tá bem preso aí, cara. É, é... Tá prendendo no... no gelo. Pede pro vermelho ver a linha dele. Mergulhador vermelho, dá uma olhada no verde, vê se ele não tá preso. Entendido. Mergulhadores, aqui é o oficial. Vocês estão se vendo agora? Eu não vejo nada. Vermelho, vira pra esquerda. Tô olhando. Verde, olha pra cima pra saber pra onde ir. Droga. Seis metros abaixo d'água. Droga. Os mergulhadores verificam danos nos propulsores e no leme. Vermelho, vira pra esquerda. Mas um deles está preso no gelo. O mergulhador vermelho tá tentando ajudar ele agora. Levanta o braço. Mergulhador vermelho seguro. Ele tá bem? Tudo bem, mergulhadores. Vermelho, ok. Verde, ok. Os mergulhadores estão bem. Prontinho. Agora começa a diversão. Aonde vocês estão indo? É, estamos verificando tudo aqui. Eu só tenho um leme. Se eu perdê-lo, não posso conduzir o navio. Vem, cara, quer dar uma olhada aqui? Tá. Esse não é o mundo normal. É a Antártica. E... nós temos que fazer coisas perigosas. A maior pressão nas minhas costas é completar essa missão de reabastecer a Antártica. de reabastecer a Antártica. Como está ele? Os propulsores estão bem. Tudo certo. Vamos ver o leme. Senhor, está tudo bem aqui embaixo? Vamos deixar assim e colocar o motor em stand-by por 30 minutos. Stand-by de 30 minutos. É, tudo certo. Tudo ótimo. Pergulhador vermelho. Vem a vida marinha a seis metros de mim. É. Tem uma orca grande aqui. No geral, essa placa oeste parece melhor. É, não vejo nenhuma rachadura nem linha de pressão ali. Nem áreas derretidas. O gelo parece bom, mas não vi nenhuma baleia. A equipe de megafauna marinha deixou orcas para trás na beira do gelo marinho porque ele não estava estável o suficiente para pousar. Você quer que eu pouse? Ah, sim, por favor. Tá. Agora, eles estão no canal onde o gelo deve estar mais firme. É uma boa área de trabalho aqui. Precisamos convencer as baleias de que é uma boa área de alimentação. não tem nada. Dá para ver bem longe do helicóptero. E não vimos nada. A gente devia voltar. Não sei se vamos ter permissão de fazer isso, mas... Vamos dar uma olhada aqui. Talvez colocar o hidrofone? Tá bom. Para fazer esse tipo de pesquisa, a gente só sai quando é seguro. É minha decisão. Como líder da expedição e quando tem perigos reais, claros e presentes, não podemos trabalhar. E é muito frustrante, mas a ciência é assim. Podemos achar um lugar para colocarmos o hidrofone na água para ouvirmos se tem alguma baleia aqui por perto? Tá. Podemos usar o hidrofone que usamos de qualquer forma para gravar as vocalizações delas que são interessantes. Elas têm uma espécie de linguagem e podemos identificar o grupo através do dialeto. E dá para ouvir elas bem de longe, então costumamos ouvir bem antes de conseguirmos ver. Pode ligar. E agora vamos colocar na água. Se não funcionar, é melhor a gente ir. Não temos que ficar no lugar por muitas horas. Tô ouvindo baleias. Ben. Oi? Baleias. Tô ouvindo o canto das baleias. Beleza. Ouvir uma baleia no hidrofone nunca foi para mim o motivo para ficarmos em algum lugar. Porque podemos ouvir uma baleia no hidrofone e não ver nenhuma. É, mas dá para ouvir a oito quilômetros de distância. Acho que devemos pegar os rifles. Droga. Beleza. A melhor estratégia é ir até onde elas estão. Não ver nenhuma baleia e esperar que elas apareçam é perda de tempo, na minha opinião. Cadê elas? Cadê elas? Vamos lá. Que não seja pinguim, por favor. Sabe que para mim nós temos que ir atrás delas onde elas estão. Eu tô ouvindo as baleias claramente. baleias barulhentas e animadas. Mas elas não estão aqui. Eu acho que se pudermos voltar ao lugar onde vimos as baleias é uma opção melhor. Onde tinha gelo flutuando na beira tinha baleias perto da beira. Mas onde tem os mosaicos eles disseram que se nós pousarmos o helicóptero num pedaço bastante consistente mesmo que teoricamente seja um mosaico se ele não se mexer e se o helicóptero ficar no meio podemos pousar lá. É melhor ir para um lugar onde as baleias estão do que esperar elas aparecerem. Tá. Se tivermos a esperança de que elas apareçam no lugar onde estamos nós ficamos. Mas se não tem baleias não faz sentido. Vamos lá. Fiquem de olho vamos ver se ela vai aparecer. Após perder a primeira chance da biópsia Ari está indo atrás da mesma baleia para tentar se redimir. Eu tô vendo. As baleias sobem até 80 metros. Elas chegam na superfície. Ali tá a nossa baleia barbatana dorsal pequena com craque. Incrível. Vou pegar o tardo agora. Beleza. Excelente. Então eu tive sucesso dá pra ver a gordura pendurada aqui. Ali tá a baleia do mesmo jeito de antes e volta na superfície. Beleza. Acho que acertamos em cheio hoje. Cara aquela é a baleia que tiramos a amostra. olha isso é uma loucura. Ela tá nadando debaixo da gente. Quando as baleias escolhem vir ver a gente só relaxamos e deixamos acontecer basicamente. É uma inversão de papéis podemos assim dizer. Fazer contato visual com uma baleia é uma lição de humildade. Dá pra ver que tem algo acontecendo ali. Tem um animal vivo que tá pensando em algo. E a ligação é muito forte. Olha existem duas baleias muito curiosas aqui. É uma oportunidade única de ver os animais de perto. Não tem lugar no mundo onde você se sinta menor do que se sente na Antártica. O fato de você trabalhar com animais que tem o tamanho de sabe um ônibus escolar isso faz você se sentir bem pequeno. Essa é a natureza selvagem. Essa é a natureza sem filtros. E pra gente ter a oportunidade de estar aqui e de trabalhar nesse ambiente pra mim eu não podia querer mais nada. Há cerca de 3.380 quilômetros numa plataforma de gelo praticamente inexplorada Eu tô achando que esse é o fim da placa. A equipe da plataforma de gelo Ross está num novo local procurando uma imagem clara dos sedimentos do fundo do mar abaixo do gelo. Tá piorando as coisas. As condições extremas podem ser letais para os equipamentos e eles estão ficando sem tempo. Vai, maldita. Ah, eu acho que tá desistindo. Na Antártica como é muito frio tudo contrai. O metal encolhe e fica mais frágil as porcas ficam menores e os parafusos ficam menores então as coisas começam a se soltar. O ambiente estraga tudo e os eletrônicos costumam falhar. Nossa placa de metal começou lentamente todos os parafusos começaram a se soltar. Agora eles estão tão soltos que a placa basicamente se soltou e girou ao redor do único parafuso que continua preso. Agora precisamos colocá-la de volta no lugar. Ah, nós a destruímos completamente. É. E dá pra ver todas as rachaduras aqui de onde estava a placa de metal de bater repetidamente. A rosca delas está completamente irregular. Basicamente foi aqui que o peso bateu e arruinou a rosca e por isso as porcas soltaram. Foi demais. Tem alguma outra forma da gente continuar usando? Eu vou usar uma marreta e vou entortar isso. Deve servir. Eu fico me dizendo que vai ficar tudo bem para não me preocupar porque se o batedor não funcionar vamos ter problemas. Muita coisa depende dele. Temos que achar o lugar temos que ter sucesso. Deve ser o suficiente. Ok, vamos lá. Eu tô mais preocupada com a madeira se ela vai aguentar mais uma vez ou... Eu me pergunto quanto tempo ela vai durar. Vai! Na lateral os mergulhadores vão para a próxima parada superfície não vão precisar mergulhar mais fundo. Os mergulhadores não encontraram danos no leme nos propulsores do navio. Na lateral os mergulhadores estão voltando vamos subir. Então enquanto os mergulhadores se recuperam ele tá vendo o fusível agora. Os engenheiros têm que descobrir porque os sistemas do navio não estão funcionando. Controle central o que está aparecendo no leme de vocês agora? Esquerda 29. Esquerda 29? O que tá aparecendo no aparelho de governo? Tá mostrando a leitura de 10 à esquerda. Eu nem movi um grau completo de acordo com o digital. Ok. Vamos mudar os dois para o local. Aperta o botão. Isso mesmo. O Estrela Polar é um navio bem antigo. Nós temos sistemas de controle de ponta do século XXI, mas os sensores desse sistema de controle devem ter sido criados por volta dos anos 60. Navegação para o controle central. Será que você pode mexer no leme? Claro, tudo bem. Vamos mexer no leme. Vamos voltar para a 4 à esquerda e ver o que vai aparecer. Está mostrando o 4 à esquerda agora. Entendido. Tá, vamos então usar o analógico e ignorar o digital. Agora mesmo, tá? Entendido. Aviso se tivermos problemas. Beleza, vamos lá. Parece ser só uma avaliação nos indicadores. Temos um leme digital e temos um analógico. Eles estão um pouco errados. O analógico parece estar mais certo do que o digital. Tenta se aproximar da beira do gelo. Entendido. Tem um grupo de baleias vindo para cá. Eu estou vendo, perto da beira. Tem baleias na nossa frente. A equipe de megafauna marinha volta à beira do gelo marinho esperando achar um lugar seguro para pousar. Ok, vamos ver se achamos um lugar para pousar. Deixa eu vir até aqui. Mas como o gelo está todo quebrado, eles têm que pousar mais longe das baleias do que gostariam. É aqui. O que acham daqui? Bom lugar para pousar. Quando finalmente você chega lá, não quer ficar nem a 30 metros de distância. 30 metros é longe demais. Nós temos pouco tempo para conseguir resultados. Temos que aproveitar a chance. Tem umas bem aqui na beira. Eu espero. Eu vi metade de uma baleia sair da água bem ali. Legal. Vamos lá, bem ali. Vamos até lá. Está feliz? Nossa, é uma grande barbatana. É uma grande barbatana. Olha só. Tem uma rachadura. Não é seguro aqui. Ai, droga. Eu vi todo o horizonte se mover. Não vamos mais longe. Pode começar a quebrar. Ben, mantém distância. Está tudo rachado. Olha bem aqui. Vem cá. Está vendo? Ele está se movendo. Isso significa que esse pedaço todo está solto e que vai quebrar em algum momento. Por causa do trabalho, do tempo e... do dinheiro que foram investidos, é muito frustrante quando está tudo certo e eu não posso fazer o meu trabalho. só pode ser brincadeira. Não tem garantias de que isso não vai se mover. Está se mexendo. Não vamos pegar elas, né? Pelo menos estamos indo na direção certa. Não, não vamos ficar desse lado. Ficar na mesma beira e não ver nada é frustrante, mas assim, é assim mesmo. A verdadeira frustração é não conseguir chegar à beira do gelo. Chegar tão perto e ser impedido no último passo, essa é a parte que me chateia. Olha só, eu acho que hoje foi outro... foi outro zero. Essa pressão é muito grande. Você chega tão longe e sente que vai perder a viagem. Então, todo momento é crítico. Você pode não ter outra chance. É, sem amostras de biópsia. É, é, meio frustrante, mas eu espero que possamos fazer os últimos dias valerem. Ai, que chato. É. Se virmos aqui no... 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 fluxo de processamento, ele vai aparecer na tela. É. A equipe da plataforma conseguiu fazer o batedor resistir para ter mais uma chance de encontrar o fundo do mar sob o gelo. É um reflexo bem fraco. É. E agora, é o momento da verdade. Dá pra ver um reflexo aqui a 200... Isso aí. 210, talvez. É. Juntamos todas as imagens pra ver. Aqui, as 35 imagens, mais ou menos. E dá pra ver que todas essas coisas se juntam. Isso parece comida de cachorro. E tem algo aqui na base... na base do gelo. Mas lá pra baixo, nós estamos esperando. acho que talvez... É, é isso. Seis? Desce. Ai, meu Deus. Olha isso aqui. É isso. Achamos o fundo do mar. Achamos o fundo do mar? É, ótimo. É, uns 780 milissegundos, eu diria. É, isso aqui. Isso merece comemoração. Eu fiquei muito aliviado depois de ontem à noite. Nós achamos que ia demorar uma hora e demorou quase 12. Um projeto com uma plataforma de gelo Ross demora anos e nós esperamos descobrir como a plataforma chegou aonde está hoje. Isso é o que eu espero descobrir. E essa é a próxima informação que vai nos deixar porque abertos. Bem, nós só gastamos um ano planejando várias centenas de milhares de dólares e 40 mil dólares para construir o batentor e mais 2 mil dólares para enviarem mais 200 mil dólares para trazer pra cá e para trazer os eletrônicos dos Estados Unidos. Pequenos detalhes. Todos os passos foram uma luta. Todos os passos foram complicados. Sucesso. Todo o planejamento necessário agora é real. E agora? A próxima coisa que estamos pensando é então como é o resto? Vimos um lugar e quanto ao resto? Queremos explorar mais agora. Quanta animação, hein? Boas notícias. É, nós acabamos encontrando fundo do mar. Estamos no lugar certo, pessoal. Estou feliz de estar no nosso destino final. Estamos no lugar certo, né? Ai, meu Deus. Está feliz? Ainda tem muito mais a caminho e é só... Acabamos de chegar lá, então nós vamos ter que montar o acampamento e vamos ter que construir uma pista para que os aviões possam trazer o equipamento e mais gente. Esse é só o primeiro passo de um grande processo das próximas semanas de trabalho. Ótimo dia, pessoal. E vamos lá, hein? Isso aí, pessoal. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Obrigado.